E aí, torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Porcão. Quero trazer uma resenha legal nesse vídeo, além de algumas informações de como está o time para encarar o Cuiabá amanhã. Então não perde nada, já dá aquele like, já se inscreve no canal para ajudar o Porco Raiz e vamos para o vídeo. Ah, deixa eu mostrar um negócio para vocês, olha só, torcedores. Está aqui guardadinho, ó, num saquinho, envelopadinho, aguardando chegar a 50k. Eu vou dar mais uma chance para quem estiver chegando agora, tá legal? Nos próximos vídeos, nós estamos quase chegando em 50k, nos próximos vídeos eu vou jogar a última palavra-chave. Então para dar oportunidade de quem está chegando agora no canal Porco Raiz e ganhar esta belezura que está guardadinha aqui comigo. Está aqui, é só chegar em 50k, sortear e mandar para o vencedor, tá legal? Então vou dar mais uma chance, mas não vai ser nesse vídeo não. Fica atento que vai ser num dos vídeos que a gente vai colocar aí na sequência, tá bom? Vamos para o vídeo, já deixa o like aí. Vamos para o vídeo falar de Palmeiras. Torcedores, e o time do Palmeiras fez hoje na Academia de Futebol a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Cuiabá. Tá legal? O time já está preparadíssimo, está pronto. Aqueles treinos bem legais, divertidos. O pessoal, inclusive aí, ainda tirando sarro e imitando o Rony na comemoração que ele faz, que ele dá aquela pirueta e faz o famoso aqui. E a galera continua tirando o barato do Rony, porque o Rony é um cara, é um boa praça, né? Ele gosta de ter um bom astral, então ele gosta dessa gozação. Inclusive se veste com umas grifes, com umas roupas aí, que a galera bagunça muito com ele. Mas o importante é a gente saber que o time está 100% preparado para enfrentar o Cuiabá amanhã, domingão. E a gente vai forte trazer mais uma vitória aí, né? Pra ver se a gente chega aos 80 pontos e ultrapassa os 80 pontos. Campeão já somos, tá legal? Queria falar também no próximo tópico sobre o que falaram do Marcos Rocha, a Marcos Rocha na seleção. E sabemos que não jogam o Zé Rafael, Suspenso e Gustavo Scarpa, então provavelmente vamos de Gabriel Menino no lugar do Trem e vamos de Tabata no lugar do Scarpa. Será que é um prenúncio do que poderá ser o Palmeiras em 2023? Deixa nos comentários. Vamos falar agora do Marcos Rocha na seleção, vambora. Senhores, quem falou do Marcos Rocha na seleção brasileira foi o Casagrande. Casagrande saiu com essa aí, eu resolvi trazer pra vocês pra gente ficar mais leve nesta tarde de sabadão. Um solzinho bom aqui na minha cidade. Como é que está na sua cidade? Me conta aí nos comentários. E eu queria saber de vocês até o que vocês acham dessa possibilidade do Marcos Rocha ir para a seleção brasileira disputar a Copa do Mundo. Mas o Casagrande falou isso por quê? Porque ele faz uma comparação entre o Marcos Rocha e o Dani Alves. Ele acha um absurdo Tite convocar o Dani Alves para a seleção brasileira e aí ele coloca o nome do Marcos Rocha neste embrulho todo. Falando que o Marcos Rocha é tão apoiador quanto o Dani Alves, que o Marcos Rocha tem participação no ataque, assim como o Dani Alves também tem, né? Até no último jogo nós tivemos aquela assistência que o Marcos Rocha deu para o Dudu fazer aquele golaço por cobertura. Foi assistência do Marcos Rocha. Então assim, por mais que tem muito torcedor palmeirense que torce o nariz por Marcos Rocha, tem muito torcedor palmeirense, inclusive eu próprio, que gosto do futebol do Marcos Rocha. Acho que já errou, sim, já errou várias vezes, mas penso também que só erra quem faz. Quem fica sentado no banco não erra, porque não faz. E eu gosto do Marcos Rocha. Acho que é um lateral experiente, um lateral apoiador, tem uma visão de jogo fantástica e às vezes atrás dá um vacilo ou dois, porque dá uma dormida. Mas fora isso, é um excelente jogador. Não é, acredito eu, e tenho plena convicção, não é jogador para a seleção, tem outras peças melhores. Mas dentro desta comparação, de momento, Dani Alves e Marcos Rocha, eu ainda ficaria com o Marcos Rocha. Claro que Dani Alves é um grande, como diremos, um cara que tem uma quantidade de títulos absurdos, são 42 títulos que esse cara tem na carreira. Ele tem mais títulos que o Messi. E o Marcos Rocha tem os seus tímidos nove títulos, desses nove, seis no Palmeiras, né? Não podemos descartar também a grandeza do Marcos Rocha. Mas eu queria saber de você, torcedor, o que você acha desse comparativo? Dani Alves, 39 anos, Marcos Rocha, 33 anos, na seleção brasileira. Quem que você colocaria? Eu queria muito saber a sua opinião e por isso que eu trouxe esse vídeo, tá legal? Então, acho que a gente já vai ficando por aqui e que amanhã todos nós tenhamos um excelente jogo para a gente fechar 80 pontos no Brasileirão, contra o Cuiabá. Vou ficando nessa, avante palestra!